Qual é a religião de Beyoncé? Acredite ou não, essa é uma das perguntas mais frequentes lá na minha página de Beyoncé no Instagram. E sempre que ela faz alusão a alguma coisa que tem a ver com religião, sempre as pessoas fazem essa pergunta. Qual é a religião de Beyoncé? E por vezes é apenas curiosidade, né? As pessoas apenas querem saber, mas por vezes essa pergunta ela vem carregada de um pouco de preconceito, às vezes carregada um pouco também de intolerância religiosa. Tem vários motivos pelos quais essa pergunta é tão importante pra algumas pessoas e eu vou responder ela aqui hoje pra vocês. Mas não só isso, a gente vai falar sobre os momentos em que Beyoncé, alguns, né? Não são todos, alguns momentos em que Beyoncé perpassou aí por diversas religiões. E claro que esse assunto é um pouco polêmico, né? Religião causa um pouco de discussões, um pouco de polêmicas, mas eu acredito que se a gente tratar com respeito, tudo dá pra ser conversado, tudo dá pra ser discutido, dá pra gente comentar as coisas de forma respeitosa, de forma a não ferir as crenças de ninguém e a não ser preconceituosos com nem um direcionamento religioso. Nós que somos fãs de Beyoncé, a gente sabe que por vezes as pessoas sempre vêm com aquelas teorias da conspiração de que Beyoncé é illuminati, né? Que ela vendeu a sua alma para o diabo, pra ter sucesso, que matou não sei quem, que sacrificou não sei quantas pessoas e tal. Mas claramente isso vem de pessoas que não acompanham o Beyoncé, porque assim, eu acredito que do show business, das livras pop que a gente conhece, Beyoncé é a pessoa mais crente a Deus que a gente pode conhecer, assim. Não existe uma oportunidade que ela não tenha para falar de Deus que ela não vai falar. Eu sei isso, e eu sinto isso. E mesmo se for mais tempo que você esperava, você não pode descer, porque na hora de Deus, e quando é a hora certa, vai acontecer para você. Beyoncé, ela vem de um berço religioso. Ela cresceu na igreja, juntamente com sua família, e ela nunca demonstrou nada ao contrário disso. Então as pessoas que acreditam nesse negócio que ela fez pacto com o demônio, que ela sacrificou não sei quem, não sei quem, claramente são pessoas que não acompanham a carreira dela. Porém, também é fato que, apesar dela ter tido ali um direcionamento cristão em sua vida, ela também já perpassou por outras religiões. Porque eu acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é porque você é de tal religião que você não pode simpatizar com os conceitos de outra religião, que você pode até seguir duas religiões ao mesmo tempo, é possível. Então ela sempre fez isso na carreira dela, né? Ela sempre buscou trazer ali religiões e seus projetos, fazendo referências e também mostrando que ela também busca conhecimento nessas outras vertentes. Então, respondendo a pergunta, né? Qual é a religião de Beyoncé? Oficialmente, Beyoncé, ela é cristã, né? Aqui pra nós seria uma espécie de evangélico. E a gente sabe que na religião evangélica, na religião cristã, existem diversas vertentes, né? Tem igrejas que são um pouco mais liberais, né? Que permitem algumas coisas que outras igrejas já não permitem. Tem algumas restrições maiores para os seus fiéis. Porém, a igreja que Beyoncé frequenta é a Igreja Metodista Unida, que fica lá em Houston, Texas. Foi a igreja que ela cresceu, que ela passou a sua infância frequentando com sua mãe. Obviamente, hoje em dia, ela não frequenta mais, assim, os cultos. Por quê, né? Se Beyoncé chega num culto, pronto. Então, Deus para de ser o foco e o povo vai querer ficar lá tirando foto com ela e filmando ela no culto. Mas ela ainda participa de algumas coisas da sua igreja, a gente vai lembrar aqui. Mas essa é a igreja que ela faz parte. É a Igreja Metodista Unida, lá de Houston, Texas. Que é uma igreja cristã, mas que, comparada a outras igrejas, é uma igreja mais liberal. O pastor dessa igreja é o Rudy Hasmus, né? Não sei se fala assim o nome dele, mas ele, além de ser pastor da igreja, ele é um amigo pessoal de Beyoncé e da família dela. Ele foi o pastor que celebrou o casamento de Beyoncé, celebrou o casamento de Solange, o casamento de Tina Knowles. Então, assim, ele é extremamente próximo da família. E eles já fizeram, assim, diversos projetos juntos, Beyoncé com ele e com a igreja que ela frequenta lá em Houston. First of all, I've known her since she was a baby. Her parents were and are dear friends of mine. So, when Juanita and I started St. John's, they were in our first probably 20 people to really come alongside and be a part of this new ministry. So, I actually knew them before my Christian days. I knew them when I was still, you know, very much out there. When Juanita and I first married, Tina was her hairdresser. So, they had these little girls and then they had the friends of the little girls who all attended church with us. And then they formed this, like, this singing group, Girls Time, quickly evolved into Destiny's Child. And I remember early on, the early Destiny's Child days, they would participate in talent shows. And we would, I mean, we would literally stop church and pray for their success. And the community around us has really benefited from our friendship over these years. A very iconic project that they have together is a type of habitational group that they built there in Houston, Texas, which is for people who are ex-people in a situation of the street, to live in a cheaper way. They are apartments that are more accessible for those people who don't have so many conditions to get a place to live. We started developing housing, permanent supportive housing for previously homeless people in the wake of Hurricane Katrina. When Katrina destroyed New Orleans, Tina came to me and said, you know Rudy, I want to buy an apartment building. And I said, why buy one when we can build one? And that was the early genesis of this development that now is three projects that are complete. We house 140 previously homeless adults on our campus. And we are preparing right now to build two more. And then I entered here on the site of the Metodist Unida and went to read a little bit about how they se define, né? Como é que essa igreja se define lá no próprio site deles. E lá eles falam assim, Proclamamos o amor incondicional e a graça de Deus que é para todos. Celebramos e acolhemos a diversidade da família de Deus enquanto buscamos servir nossa comunidade de maneiras impactantes. Nossos valores essenciais são boas-vindas, conexão, compaixão e crescimento. Então como a gente pode ver na própria definição da igreja que Beyoncé frequenta, eles são uma igreja que apoia a diversidade da família, bem como eles têm um grande foco na questão da comunidade e da caridade, certo? Assim, é uma igreja que faz muitas ações de caridade e Beyoncé já participou de diversas, certo? Assim, muitas mesmo. Quando teve furacão lá em Houston, eles fizeram diversas ações e Beyoncé foi lá participar. Enfim, ela sempre está participando porque é um dos focos dessa igreja é servir a comunidade e ajudar eles quando eles estão passando por algum problema, alguma dificuldade. E como eu falei, né? Diferente de algumas outras igrejas cristãs que são mais fechadas, que têm regras mais restritas, que não são tão abertas assim à diversidade e tudo mais, a igreja metodista Saint John, ela é uma igreja mais assim, mais descolada, vamos dizer assim. Aceita melhor as diferenças, não tem tantas regras assim, né? Tem algumas igrejas que a mulher só pode usar, não pode usar maquiagem, então tem que usar a saia até o joelho. Tem essas regras em algumas igrejas, mas nessa não tem essas coisas, então é um pouco mais liberal. Então, vamos relembrar aqui alguns, né? Não são todos, vamos relembrar alguns momentos que Beyoncé demonstrou aí ser uma church girl, né? Uma garota da igreja, quando ela durante a sua carreira fez várias referências ao fato dela ser cristã, dela ser evangélica, né? Uma garotinha evangé. Eu acredito que o momento mais icônico foi ali quando ela participou da música Say Yes, da Michelle Williams, né? Que elas inclusive fizeram uma apresentação icônica numa premiação de coisa cristã, de coisa evangélica. E a Michelle Williams estava na era evangé dela também, e aí elas cantaram e Beyoncé ali no culto, claramente, sentindo o poder do Senhor Jesus. Eu amo demais essa performance. Outra performance dela cantando uma música cristã, que é icônica, foi quando ela performou Take My Hand, Precious Lorde, do Thomas A. Dorsey lá no Grammy, né? Esse cantor, compositor é cristão, e essa música dele é uma música cristã, e ela sim entregou vocais de milhões. Quando ela participou, por exemplo, lá do filme Resistindo às Tentações, ela cantou diversas músicas góspeis no filme, até porque o filme se baseia exatamente em um coral da igreja que tá tentando fazer ali o sucesso e tal, tentando ganhar uma competição, e aí ela passa o filme inteiro cantando diversos hinos góspeis. Até mesmo recentemente, no álbum Renaissance, a gente tem, como eu já citei aqui, né, ela é uma church girl, e lá na música church girl, ela usa um sample de um grupo, né, cristão, que são as The Clark Sisters, né, ela usa um sample de uma música delas lá em church girl. Esse mesmo grupo também tem um sample na música Family Field de Jay-Z, que Beyoncé também participa. Por falar em Jay-Z, a gente tem também Beyoncé recitando o Salmo 59 na música Pray dele, né, que Pray quer dizer orar, rezar. E tem uma entrevista que Beyoncé deu, onde ela falou que as músicas religiosas, né, independente de religião, mas as músicas que falam de Deus, músicas religiosas, são as mais poderosas pra ela. E na época das Destiny's Child também, elas já se apresentaram cantando músicas da igreja e tudo mais, elas já fizeram diversas referências ali no início da carreira. Jesus loves me, oh, yes, He does. Jesus loves me, oh, yes, He does. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Was blind, but now I see. We have to give all thanks and praises to God. And we want to sing something to thank you, God. Amen... 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 Mas como eu falei no começo aqui desse vídeo, não é porque Beyoncé é cristã, é uma garotinha evangê, não é porque ela acredita em Deus, que ela não pode perpassar por outras religiões. Ela já demonstrou também em outros momentos de sua carreira referências a religiões que não é a religião cristã, a religião evangélica, e a gente vai falar sobre isso agora. Começando pelo catolicismo, que na minha opinião, eu acredito que o catolicismo e o evangélico, o cristão, eles andam lado a lado, apesar de eles serem completamente diferentes, mas tem um pouco de similaridades, né? E inclusive foi a música que ela entrou na igreja quando ela foi se casar. Lá no clipe de Heaven, a gente vê Beyoncé dentro de uma igreja que, pela estrutura ali, a gente percebe que é uma igreja católica. Ali também nas interludes da On The Run 2, que eles fizeram essa turnê em 2018, uma turnê em conjunto de Beyoncé e Jay-Z, tem ali alguns momentos em que passa Jay-Z dentro de uma igreja, rezando, acendendo algumas velas, e pela estrutura também a gente pode perceber que era uma igreja católica. No próprio filme Black Skin que Beyoncé lançou ali, que são os visuais do seu álbum The Gift, Beyoncé também trouxe algumas referências ao catolicismo, quando, por exemplo, ali no clipe de Mood Forever tem uma imagem de Beyoncé com os filhos, que está fazendo uma alusão ali a uma imagem da Virgem Maria. Mas não só o catolicismo, Beyoncé também já fez referência, eu acredito que essa aqui é o que todo mundo conhece mais, né? É as referências que ela fez às religiões de matrizes africanas. Inclusive, quando Beyoncé passou a referenciar essas religiões em sua carreira, muita gente achou que ela havia abandonado a religião evangélica, a religião cristã, e tinha se inserido nessas religiões. Mas eu acredito que não. Ela pode seguir as duas, vamos dizer assim, né? Inclusive, eu pesquisei aqui, se você faz parte dessas religiões, fique à vontade para explicar melhor aqui nos comentários, certo? Mas pelo que eu pesquisei, você pode sim ser uma pessoa cristã, mas ao mesmo tempo, seguir religiões de matrizes africanas não é porque você faz parte de um que você não pode fazer parte do outro, certo? Você pode perpassar por essas duas religiões sem problema nenhum. Claro que pela questão do preconceito, né? Da intolerância religiosa não é muito aceitado pelas pessoas cristãs, pelas pessoas evangélicas, que alguém que é dessa igreja siga ali também religiões de matrizes africanas. Mas isso condiz apenas com a intolerância religiosa, com o preconceito. Mas não é algo que é proibido, é algo que pode acontecer. E aí vai depender da sua igreja se ela aceita ou não, se ela é aberta ou não a esse tipo de pensamento. Porém, essa questão que diz que é proibido, que não pode, vem mais da intolerância religiosa do que mesmo das regras da igreja. E a primeira vez que Beyoncé fez referência a alguma religião de matriz africana foi lá no Lemonade, quando ela referenciou Oxum. Lá no clipe de Hold Up, Beyoncé aparece toda de amarelo ali, saindo das águas, né? E Oxum, ela é bastante representada por essa questão das águas, é a deusa da fertilidade e tudo mais. Então ela estava fazendo referência a Oxum, inclusive aparece algumas imagens de Oxum no livro que ela lançou, que é How to Make Lemonade, Como Fazer Lemonade. E nesse livro tem diversas referências que ela usou no filme, e lá também tem Oxum representada. No Grammy de 2017 também, né, ela estava ali vestida, trazendo toda essa representação a Oxum. E não só isso, como também na música Black Parade, ela cita Oxum lá na música. E isso fez as pessoas entenderem que ela meio que é regida por essa orixá, né? Eu não entendo muito bem como é que funciona isso, mas aparentemente, quem faz parte das religiões de matrizes africanas, cada pessoa é regida por um orixá, por uma figura dessa, que faz parte dessa religião. E as pessoas subentenderam que Beyoncé é regida por Oxum, porém, ela nunca confirmou isso, certo? Apesar dela referenciar Oxum diversas vezes, mas não foi confirmado por ela, porém foi algo que as pessoas subentenderam. Mas voltando à Era The Gift, ela não só referenciou Oxum por lá, como ela também referenciou Iemanjá, que é a deusa da maternidade. Ela também referenciou Inhansan, que é uma deusa guerreira. Ela referenciou Exu, que é o deus mensageiro. E também referenciou Omulu, ou também é conhecido pelo nome de Obaluae, que é o deus da cura das doenças. Como a gente sabe, né? O filme Black Skin, ele se passa majoritariamente na África, então não tinha como ser diferente de Beyoncé trazer referências à cultura de lá, à religião de lá, né? Religiões de matrizes africanas. Tinha todo o sentido ela trazer isso. E o filme, assim, é impecável. Eu aprendi muito sobre o Candomblé e a Umbanda, acompanhando essas questões, pesquisando sobre esses deuses e tudo mais. Eu acho muito legal. Mas a gente vai falar mais sobre o Black Skin quando eu lançar aqui no canal um vídeo com as curiosidades e referências desse filme. Então se inscreva aqui pra você não perder. Não vou dizer que ele vai sair logo, porque é um vídeo que vai dar muito trabalho, mas ele está nos meus planos de ser lançado logo mais aqui no canal. Então se inscreva pra você não perder. E saindo aqui das religiões de matrizes africanas, a gente também teve Beyoncé já fazendo referência ao islamismo, que é uma religião ali muito presente na parte árabe, né? Eu não sei quais são as terminologias, mas é aquela religião que eles se referem a Allah, e eles têm o Alcorão, que é a Bíblia deles, né? Entre muitas aspas. Espero que eu não esteja ofendendo ninguém falando isso. Mas o livro sagrado deles é o Alcorão. E ela já fez referência ao islamismo lá em 2014, quando uma grande amiga dela faleceu, que era a fotógrafa da Missa Escare Show. Ela faleceu de vítima de um câncer no esôfago, e ela era muçulmana. Então pra fazer uma homenagem a essa grande amiga dela, Beyoncé postou um trecho do Alcorão lá no Instagram dela, pra poder homenagear a sua grande amiga, que infelizmente havia falecido. Ela compartilhou um trecho do Alcorão que se chama... Gente, me desculpe se eu estiver pronunciando errado. Se chama Surata Ash-Shar, que é o 94º capítulo do Alcorão, e ele significa consolo ou conforto, né? Uma mensagem clara pra uma pessoa que havia partido. E aí falava assim nesse capítulo. Pois de fato, com a dificuldade haverá facilidade. De fato, com a dificuldade haverá facilidade. Outro momento em que Beyoncé fez alusão ao islamismo foi, inclusive, recentemente na Renaissance Tour. Em uma das interludes ali, ela fala que ela encontrou a Mecca. E a Mecca é a principal cidade sagrada do Islã, porque foi lá que nasceu o profeta Maomé e a própria fé do islamismo. Na cidade de Mecca, apenas os muçulmanos podem entrar e ela é visitada por milhões de pessoas em uma peregrinação que acontece anualmente. Só que aqui, né, nas interludes da Renaissance Tour, ela disse que encontrou a Mecca dela, né? O lugar onde ela vai acabar a peregrinação que ela estava fazendo ali. Enfim, eu explico tudo isso num vídeo que tem aqui explicando as interludes da Renaissance Tour. Eu acho que vale citar também aqui nesse vídeo que Beyoncé, ela meio que fez uma referência ao hinduísmo, que é a religião ali, predominantemente, da Índia, que foi ali no clipe de Him for the Weekend, que ela participou do Coldplay. E tem ali algumas referências ao hinduísmo, então eu quis citar aqui também que é mais uma religião que ela perpassou. Com isso, a gente conclui o quê? A gente conclui que Beyoncé é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que segue religião, que acredita em Deus, ela já deixou claro em diversos momentos, mas que ela também é super respeitosa com outras religiões, que ela acompanha, que ela busca entender outras religiões também, que ela pega coisas ali, ensinamentos, pensamentos de outras religiões para si e incorpora isso em sua arte, em sua vida. Mais uma coisa que é completamente errada a gente falar é que Beyoncé tem pacto com o demônio, que não sei o quê, que é sacrifício e não sei o quê mais lá. A mulher simplesmente é a maior cristã do show business que vocês podem conhecer, com certeza, sim. Eu trouxe pouquíssimos momentos aqui nesse vídeo. Se eu fosse trazer tudo, o vídeo ia dar 50 minutos. Mas a gente pode ver que Beyoncé é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que tem uma religião. Se você não tem também, se você não acredita em nada, não tem problema, certo? Aqui é só para responder essa pergunta que as pessoas sempre fazem, qual é a religião de Beyoncé? Ela acredita em Deus? Em quem que ela acredita? Então eu trouxe esse vídeo trazendo essa resposta, mas eu respeito todos os posicionamentos religiosos de todo mundo. E é esperado também que as pessoas respeitem o das outras, né? E com respeito a gente vai muito longe. Então esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se você já sabia de todas essas referências, se você já sabia dessas questões sobre Beyoncé, que eu vou amar saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!